É que essa pisada é de amarga, esse reférito não tem Cuidado meu camarada, que esse corpo de tabela não vai bem Essa pisada é de amarga, esse reférito não tem Cuidado meu camarada, esse corpo de tabela não vai bem O pé de pedro é preto, tá escutando sujeito O peito do pé de pedro não tem mais jeito E se você tentar dizer sua língua embaraça Cuidado meu camarada, não tente dizer meu corpo que você fracassa Essa pisada é de amarga, esse reférito não tem Cuidado meu camarada, que esse corpo de tabela não vai bem Essa pisada é de amarga, esse reférito não tem Cuidado meu camarada, esse corpo de tabela não vai bem Manganga mancou de você, o que eu preciso a dizer Não sei meu senhor É que mancou mancanga, só de você por quê E se você tentar dizer sua língua embaraça Outra vez eu lhe aviso, não tente dizer meu corpo que você fracassa Essa pisada é de amarga, esse reférito não tem Cuidado meu camarada, que esse corpo de tabela não vai bem Essa pisada é de amarga, esse reférito não tem Cuidado meu camarada, esse corpo de tabela não vai bem Manganga mancou de você, esse que sabe dizer Não sei meu senhor É que mancou mancanga, só de você por quê E se você tentar dizer sua língua embaraça Outra vez eu lhe aviso, não tente dizer meu corpo que você fracassa Outra vez eu lhe aviso, não tente dizer meu corpo que você fracassa É outra vez eu lhe aviso, não tente dizer meu corpo que você fracassa Outra vez eu lhe aviso, não tente dizer meu corpo que você fracassa Outra vez eu lhe aviso, não tente dizer meu corpo que você fracassa Outra vez eu lhe aviso, não tente dizer meu corpo que você fracassa Outra vez eu lhe aviso, não tente dizer meu corpo que você fracassa Outra vez eu lhe aviso, não tente dizer meu corpo que você fracassa